Ouça e dance ao som do verdadeiro e único comandante das pedras DJ Mr. Kleber Se você não me disser a verdade Não vou estar na metade Se tem outro meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu peito DJ Mr. Kleber Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando a saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim A frente do comando tem ele E vem Mr. Kleber Mr. Kleber Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Ou se você quer colocar Me deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Mr. Kleber Já tenho meu perdão Por onde tá esperando É sucesso absoluto Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando a saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Com você em mim Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando ter saudade for dormir Com você em mim Vou ter certeza que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho